Um levantamento feito pela Secretaria de Segurança Pública de Rondônia mostra a quantidade de crimes contra a mulher registrados de 2017 até maio de 2019. O relatório revela a idade, o tipo de violência sofrida e a condição de trabalho das vítimas. O crime de maior incidência é o de ameaça, com 11.561 ocorrências. E em segundo, colado, está o de lesão corporal, com 11.559. Esses dados foram coletados em um período de 29 meses. Isso significa que, por mês, foram registradas aproximadamente 400 ocorrências. Nesse período, ocorreram 23 mortes. Dessas, 13 foram feminicídio e 10, lesão corporal seguida de morte. As vítimas mais atingidas tinham idade entre 18 e 24 anos. O estudo aprofundado foi de 418 ocorrências registradas. Em 166 delas, as vítimas eram desempregadas e apenas 47 estudavam. O relatório também mostra que, de 100 vítimas, 46,15% não completaram o ensino fundamental, o que reflete na hora de tentar conseguir emprego. De cada 100 mulheres, 64 alegam que foram agredidas fisicamente. E elencam três motivos. Marido agressivo, separação ou ciúmes. Ele chegou do trabalho, leitou na rede, e eu estava cochilando, que eu cheguei do meu plantão de manhã, aí eu estava cochilando agora de tarde. Aí, quando eu me assustei, já veio me xingando, me esculhambando, dizendo que eu tinha outro homem no meu trabalho, que ia me matar, depois ele ia se matar. Aí, quando ele já veio com a faca para cima de mim, aí eu fui me defender, se eu queria segurar a faca, foi onde cortou aqui. Aí, ele rasgou meu vestido, dizendo que não era para me gritar e nem pedir socorro. Pegava eu, tirava minha roupa, deixava o pé lá. Ele falou, eu quero sim, eu quero ele xingar, mãe. A senhora era obrigada a fazer o que não queria? Ele, porque ele tacava um múrde mesmo. Se a senhora não fizesse, ele batia na senhora? Era rasgar minha roupa, porque ele fez sua violência comigo. Mesmo amparadas pela Lei Maria da Penha, os dados apresentados mostram a triste realidade vivida por mulheres vítimas de vários fatores sociais e conjugais. É um cenário desolador para quem vive em risco iminente naquilo que um dia foi um sonho de ter uma família constituída e próspera. Vou ver a minha vida em paz. Eu quero o futuro da minha para frente, não é para trás, mas não é ali. Eu quero o futuro da minha vida. A CIDADE NO BRASIL